Música Não, você não tá numa balada psicodélica apesar dessa música totalmente louca Eu sou o Toad e seja muito bem-vindo pra mais um vídeo de terror aqui no canal E hoje vamos jogar a demo desse jogo chamado Deadly Night O desenvolvedor fala aí que é um jogo inspirado em experiências reais E basicamente nós somos a Carol, né? Que ela, se eu não me engano ela pegou carona e foi parar num motel E daí tava muito cansada e daí ela acabou dormindo no motel E aconteceu coisas loucas lá, tá? É meio parecido, meio parecido não Lembra um pouquinho aquela história lá do First to Fetan, né? Que a personagem vai lá pro motel no segundo episódio E o carro dela quebra, né? A gente vai lá pro motel enquanto o carro tá sendo arrumado E acontecem umas coisas estranhas lá Aquele jogo sim, não é baseado É uma experiência real contada por uma pessoa ao desenvolvedor daquele game, tá? Inclusive vou deixar o link aqui do First to Fetan Quem não assistiu, assista porque é muito bom, tá? Voltando aqui para o Deadly Night É a versão demo Deixa eu ver se tem em português Não Somente em espanhol Jugar opções e sair Mas vamos jogar em inglês mesmo, tá? Tudo que for falado aqui eu vou traduzindo pra vocês Recomendado Fones de ouvido Ah, ó Muito importante Esse jogo contém violência explícita, tá? Então toma cuidado Pra maiores aí de 16 anos, tá? É, fica esperto Aí estou eu dirigindo meu carro Todo gostosinho Gosto... não Se eu falar toda gostosinha fica meio estranho, né? É que eu sou a Carol, galera Então... Ó, eu vim de carona Obrigado por me deixar aqui E a pessoa aí que me deu a carona falou Sem problemas Se cuida, Carol Tá, não deu contexto Por que eu vim de carona parar no motel, né? Se meu carro quebrou Não... Não foi falado esse contexto, galera Tem uma imagem do meu pulmão ali do outro lado Ah, tá, vou cansando Beleza Motelzito Deixa eu ver se tem uma bebidinha aqui pra mim tomar Uma máquina de vendas Legal, Carol Nossa, isso daqui Lembra muito Resident Evil das antigas Toda portinha que você abri Era essa animação Ó a minha mãozinha O motel da estrada Um quarto para solteiro, né? 20 dólares E pra casal, 40 dólares Você deve pagar adiantado E deixar o quarto antes do meio-dia Nós não temos telefones nos quartos O único telefone está no escritório, né? E na secretaria Fale com o dono se você quiser usar o telefone Aqui essa revista chama Armadura do Diabo Meio estranha Tá, uma revista sobre animais E aqui sobre animais selvagens Você que é o dono, caracão? O que? É o dono? Peraí, se a gente tiver um bagulho Aqui fala do modo retrô on e off O que que muda? Não fica tão pixelado Eu vou deixar assim, tá? Porque estava pixelado até um pouco demais Eu acredito E aí, senhor, tudo bem? Boa noite, jovem senhora Você precisa de um quarto? O que te traz aqui? Eu só estava passando Eu precisava pegar um ônibus de manhã E por isso eu vou descansar aqui essa noite Tá bom Entendo Os ônibus chegam às oito horas da manhã Você quer que eu te acorde um pouquinho antes? Seria perfeito Ou então não se preocupe Eu não preciso que você me acorde Eu vou colocar Eu não preciso que você me acorde, tá? É... Tudo bem Você veio junto com alguém? Não te interessa, amigo? É muita pergunta, hein? Tu tá muito curioso Eu vou responder aqui, ó Não interessa Algumas pessoas vêm pra cá para terem relações sexuais? Esse é o seu caso? Você tá me tirando? É o que minha personagem falou O cara tá de brincadeira, né? Primeiro lugar que ele tem um motel Motel pra isso, geralmente, né? E... Ele não tem que saber se eu vou fazer alguma coisa ou não na cama? Você tá de brincadeira, amigo? Não Que isso, cara? Você gosta de ter relações sexuais somente na parte da frente Ou por trás também Ou dos dois jeitos Que conversa é essa? Que game é esse? Agora eu tô entendendo o modo segurança para o trabalho? Meu, não joguem jogos durante o trabalho A não ser se o trabalho for jogar jogos Igual o meu Mas o que tem de errado com você, seu bastardo? Seu louco? Louco Calma aí, senhora Calma Você vai me dar a porra da chave ou não? Ó o gordão, virou todo no estilo aqui, ó Não, primeiro ele virou o corpo Aqui está a chave do seu quarto E você pode me pagar antes de ir embora Eu ainda estou embasbacado com esse maluco Perguntando sobre as minhas relações Para! Para! Deixa eu pegar a minha chave Ah, aqui tá escrito a mesma coisa que lá Pô, melhorou muito o visual do game depois que eu tirei o pixelado, hein? Adorei a porta estilo Resident Evil Nossa senhora Dá uma nostalgia Qual que é o meu quarto? Ah, tá Quarto 8 Vamos dar uma olhada só para ver se tem mais alguma coisa para cá Por que eu estou impedido de ir para lá? Ah, não Eu tinha travado alguma coisa? Acho que foi bug mesmo Tá, tá cheio de lixo aqui Ó, tá cheio de lixo aqui Cheio de mosca Até porque é um lixo, né? E deve estar aqui faz um bom tempo Mas fora isso, acho que não tem nada de estranho nesse hotel Nesse motel, não YouTube, não desmonetize esse vídeo, tá YouTube? Não desmonetize Não é um vídeo sobre coisas proibidas, não Fica tranquilo É sangue? Galera, eu estou achando que é sangue nessa caixa aqui, hein? Isso fede Muito lixo fedido É Geralmente o lixo é fedido mesmo, né? Tem que concordar Qual que é o meu quarto mesmo? 8 Qual que é o 8? Não dá para ler? Não tem número? Ah, quarto 6 Quarto 7 Esse daqui vai ser o 8, né? Espera aí, deixa eu ver O 9 E parece que tem alguém aqui no 10 E cadê o quarto 1 ao 5? Ah, é embaixo Quarto 10 Tem alguém aqui na janela? Eles parecem estar ocupados Cuidado com Cuidado com o maluco lá da recepção É meio safado, hein? Que esperto Daqui a pouco ele aparece na janela aqui observando Eu achei esse cara meio estranho, hein? Já me perdi Ó, o quarto é aqui, ó Tá, como é que eu uso a chave? Pronto Ai, 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 ai Uma noite muito estranha Já é demais pra minha cabeça Vamos dormir? Meu Deus do céu Assina a luz, pelo amor de Deus É, o quarto normal mesmo É, o dono me parecia um pouquinho estranho Um pouquinho, Carol Parecia muito estranho Muito estranho mesmo Tá, aqui tem um espelho Eu consigo me ver um pouco melhor Tá, aqui não tem nada Fecha aí a gaveta TV zona de tubo Nossa, desliga Que isso? Que isso? Ah, os caras estão jogando baralho Não, desliga Eu prefiro não ver nada Opa Ela Ela é a parte de fora do motel Isso? Nossa, gente Parece muito a parte de fora do motel Isso daqui, ó Ou pode ser coisa na minha cabeça, tá? Que que é isso? O Guarda Noturno Demo Será que é outro jogo aqui da desenvolvedora? Por enquanto eu tô gostando Depois eu vou procurar se é outro jogo mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisa nas gavetas Tá, a última gaveta não tem nada também Caraca, a cama tá parecendo um pouco dura, hein? Não sei se ela vai ser confortável ou não Mas tudo bem, é só por uma noite Cadê a luz aqui? Fecha a porta Não tem espelho Que bizarro, mano Tem espelho no quarto e não tem espelho no banheiro Dá pra pegar o pé higiênico também Ah, o espelho tá aqui Ah, o espelho seria melhor aqui, não seria? Um espelho no banheiro O que mais eu... É... O que eu esperava? É Nada demais, né? Dá pra tomar um banho, alguma coisa? É, vou tomar um banhinho Uou Calma aí, jogo Caraca, o jogo já foi um pouco excedido Essa parte talvez seria bom ter ficado pixelada, né? Mas tudo bem Tomamos um banho gostoso ali O jogo não teve pudores e nos mostrou tudo E... E agora? Só dormir? Vamos descansar então, né, gente? Vim aqui pra isso mesmo O busão é às oito horas da manhã, né? O dono falou Caraca, tá pegando fogo no quarto do nada E eu preciso ir embora daqui Do nada Quem botou fogo aqui? Que isso, gente? Eu não posso abrir essa porra dessa porta Mas será que também não me trancaram dentro do quarto? Alguém quer me matar? Ah, não, velho Será que tem algum extintor? Alguma coisa? Cara Não, 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 não Meu Deus Caraca Liga o ventilador Era só um sonho Meu Deus Será que isso foi um pesadelo? Eu pude sentir ali a pele pegando fogo Caraca, velho Caraca Até procurei o safe mode pra ligar agora Mas não dá pra ligar no meio do jogo, não Que barulho é esse? Vocês estão ouvindo barulho? Parece alguém rebobinando alguma coisa Eu posso ouvir um barulho Eu tenho que investigar pra ver o que é isso Peraí Que barulho é esse? Tentar mover o espelho Que isso, maluco? Eu sabia que aquele cara era um pervertido O cara coloca uma câmera no quarto da... Dos quartos do motel, velho Peraí Isso daqui tá gravando? Eu vou ter que quebrar a cara daquele lixo Que tava na recepção Aquele bosta Será que nesse banheiro também tem? Nossa... O cara me pegou peladinha Tomando banho Que isso, seu pervertido Tudo bem que já tínhamos pistas Que ele era pervertido desde o começo, né? Mas isso daqui Passou um pouco do limite, né, amigo? Caraca O cara filmando os funcionários Que isso, velho? Opa Não tinha um carro parado aqui? Um carro azul? Será que eu tô sozinho no motel agora? Nossa Não tem ninguém nesse quarto Mas só tem eu Só tem eu e o pervertido Meu Deus do céu Alô? Alguém me ajude, gente O cara é um pervertido, galera Por favor Alguém ajuda aí Nossa Assim, eu não tenho ninguém Eu tô sozinho nesse motel Ó, o carro tava aqui, ó É mancha de óleo isso Nossa Nessa situação Se eu sou ela Eu chamaria Pegaria meu celular Ligava pra polícia Agora, se não tiver celular Eu não sei, sinceramente O que é menos pior fazer Sair correndo sozinha Nessa rua escura Ou ir falar com o pervertido Vamos lá Confrontar esse bosta Aí, irmão Que história é essa Das câmeras no meu quarto? Cadê o C? Cadê o C, hein? Cadê? Cadê? O quadro é esse? Uma mulher pelada aqui no quadro, hein? É um calendário Aliás, é calendário Não um quadro Eu acho que hoje é dia 27 de março Confirindo a data aqui Pra ver se não era Essa data que eu tava gravando Mas não é não Tô gravando em abril Eu não preciso ligar pra ninguém agora Como você não precisa ligar Para ninguém, Carol Carol, liga pra polícia, querida Tá vendo, já tá errada as paradas Era agora que era a chance dela Ligar As chaves dos quartos, só a minha está faltando Só tem eu no motel mesmo Não tem mais ninguém, galera Nossa, mano Tudo as fitas da galera aqui dos quartos Que ele filma Cara, esse maluco aqui é um pervertido Do caraca, velho Seu safado, vai ser preso Não pode fazer isso, meu irmão Que máquina é essa? Vai fugir? Salve sua vida Fuja Será que é uma pista? Caraca, olha aqui, tudo foto das mulher pelada, velho Meu Deus Nojento O que ela escreveu, o que ela falou, né Tá, aqui é o livro de hóspedes E aqui é Revistas E aqui temos uma fita Provavelmente é de algum hóspede, né Ou até minha Vai saber Ah, mano, o maluco com lenço de papel, cara Tecnologia fantástica Vamos colocar a fita Será que sou eu que ele filmou aí ou não? Ih, que é isso? Não sou eu, não Mano, o cara tá filmando mesmo as paradas Devia ser que ele... Olha, eu tomando banho pelado aí Caraca, velho Meu Deus Meu Deus, ele faz filmes pornôs com os hóspedes Eu também apareci na gravação Tomando banho O que é que você está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Hein? Eu descobri a sua porcaria Seu pervertido maldito Eu vou pra polícia Eu vou falar pra eles Te prenderem pro resto da sua vida A polícia, eu não... É... Pera aí A polícia, você não vai não Você vai ficar aqui até eu te liberar Até eu ver o que eu vou fazer com você, né Pera aí, pera aí Ele falou muita coisa Vou traduzir certo o que ele falou agora Ele falou Polícia, nem pensar Eu vou te deixar trancado aqui Até eu pensar o que eu vou fazer com você E aí ele encerrou falando Talvez, ó Eu... Te f*** mais tarde, então Mano, esse cara é nojento, velho Na moral, tem uma faca aqui Alguma coisa pra matar ele? Eu quero matar esse maluco, gente Pega esse... Esse... Videocassete E arrebenta na cara desse maluco A janela está aberta Mas eu não consigo alcançá-la Meu Deus Pegue o... O banco Vai, vambora, vai Isso Fugir Vai, Carol Eu preciso voltar pro meu quarto Pra quebrar aquelas câmeras Não, Carol Não, Carol Não precisa quebrar Fiquei com esse carro Mais um cliente Gente, me desculpa Não é o segundo erro que ela está cometendo já Primeiro que ela não quis ligar a polícia Aquela hora E segundo Em vez dela sair correndo agora Ela vai lá pro quarto quebrar a câmera Não Deixa a polícia se virar com isso depois Caraca, velho Vamos lá, vai Ó, quebra aí essa câmera Tem alguém aqui? Tem alguém aqui, não tem? Maluco Mataram o cara aqui com uma barra de ferro na testa E ainda cortaram a barriga dele, hein Nossa, pior que vão achar que fui eu que matei esse cara ainda Deixa eu ir embora daqui, vai Nossa senhora Ele merecia isso mesmo, tá? Só pra confirmar Agora é a hora de você chamar Que isso? Entra, Carol Vai, vai, Carol Gente É muita coisa ao mesmo tempo Tinha um assassino à solta Então que matou o dono do motel E ele me capturou É isso? Eu acho que eu tô na parte de trás da van Mano, que loucura, cara Deadly Night Caraca, mano Muito legal o jogo, hein Bem interessante Caraca, acabou? Eu tô viva! Nossa, a Carol só se ferra, né? Tá presa agora na casa Deadly Night Demo Feita pelo Cubite Games Então, galera É a demo Devemos ter a parte 2 pelo menos Ou o jogo completo Aí eu não sei É o que eu espero, né? Porque foi muito interessante E é muita coisa, né? Porque tinha o pervertido Que filmava nós Aí ele foi assassinado Tinha também esse assassino à solta Que pegou a gente E prendeu a nossa casa Então é muita coisa Lembrando que o game É baseado Em histórias reais Em experiências reais Não é uma experiência certinho Que alguém contou Pra esse cara aqui E ele fez o jogo em cima Dessa experiência única Que nem o First e o Fetal Mas é uma coisa que Que pode acontecer E deve acontecer Infelizmente Essa parte da vulnerabilidade, né? De você estar num hotel aí De beira de estrada Que você não conhece Ao redor do mundo, né? E ter uma camerazinha Escondida em algum lugar Não necessariamente Atrás de um espelho, tá? Porque tem muito pervertido Realmente no mundo Eu gostei do game Quando sair a versão completa Ou sair a parte 2 Eu vou trazer pra vocês, tá? Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Falou